Música Começa agora Bandeira 2 com Marconi Soares Olá meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é sexta-feira Começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Bandeira 2 Aqui no Sistema Difusora de Comunicação, canal 8.1 HD, tá bom? E também no canal 8, no Analógico, nós já estamos ao vivo também através da nossa fanpage Eu sou Marconi Soares, o Rei da Manhã e a nossa fanpage tá aí, ó TV Difusora traço Açailândia Pra você acompanhar as principais notícias aqui da nossa programação local, tá bom? Praça Açailândia, Maranhão, Brasil e Mundo Aqui é o nosso Instagram, viu gente, ó O nosso Instagram está aqui Arroba Marconi Soares, informa, você também pode acompanhar a gente, né Várias outras matérias do nosso YouTube, né É o Marconi Soares, informa também, tá ok? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho a todos vocês que estão nos acompanhando Muito obrigado mesmo de coração No programa de hoje vamos destacar uma tentativa de assalto a um ônibus Interestadual foi frustrada pela Polícia Militar e Polícia Civil lá de Santa Luzia Dois indivíduos foram presos e se renderam depois da ação policial, vou mostrar já já A Polícia Rodoviária Federal também apreende uma grande quantidade de drogas aqui no posto Da nossa PRF, as margens da BR-222 Vou falar disso e vou mostrar também aqui no nosso programa Lamentavelmente mais um acidente foi registrado na tarde de ontem Dessa vez um homem que estava em uma moto foi atingido por um carro aqui na avenida É ministro Alexandre... ou melhor... É ministro José Reinaldo Tavares aqui na Vila Ildemar, viu? Vou falar disso também já já aqui no nosso programa Vou falar que o deputado reeleito Aloysio Mendes, que também é policial federal Destruiu junto com os seus colegas uma plantação de maconha aqui no estado do Maranhão Além disso, muitas outras informações agora aqui no Bandeira 2 Muito bem meus amigos, muito bem meus amigos, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho A todos vocês estamos ao vivo pela fanpage também, tá? Pra iniciarmos o nosso programa eu quero falar da Ubla de Açailândia Gente, o período de Natal chegou e a Ubla tem novidades pra você Pra você que quer... que tá precisando de dinheiro pra fazer aquele tratamento médico Pra você que está precisando de dinheiro pra viajar Pra você que está precisando de dinheiro pra fazer aquela... a... a... reforma do carro A... reforma em casa, enfim... a Ubla tem dinheiro pra você Ubla de Açailândia aqui na rua São Luísa Esquina com a rua Bom Jesus Telefone pra contato é o 99 código diário 988617908 Ubla de Açailândia é sucesso no Piauí, é sucesso no Pará e é sucesso também aqui no Maranhão, Isaac Lima Neste fim de ano, tire os sonhos da gaveta e venha realizar suas metas com a Ubla É formar a casa, viajar com familiares e amigos, na Ubla tem dinheiro pra você Com as menores taxas de juros do Brasil e com parcelas que cabem no seu bolso E o melhor de tudo, o salário mínimo vai aumentar, então tem margem pra você, cliente amigo Já estamos digitando a margem aumento, porque quem digita primeiro, paga primeiro Temos empréstimo pra você, aposentados, pensionistas, servidor estadual, federal, LOAS Fazemos adiantamento FGTS e muito mais Porque no Maranhão, Pará e Piauí Quem não faz empréstimo na Ubla, perde dinheiro Muito bem, quem não faz empréstimo na Ubla, perde, perde muito dinheiro Ubla de Açailândia aqui na rua São Luísa Esquina com a rua Bom Jesus Esperando você pra lhe atender com todo carinho, tá bom? A Ubla é sucesso, repito, no Pará, é sucesso no Piauí, é sucesso no Maranhão, é sucesso em Açailândia, tá bom? Meus amigos, dono de Caminhão é chamado pra fazer um orçamento e acaba tendo o veículo roubado e é sequestrado Isso tudo aqui no nosso município, Isaac Lima, o que que é isso? O cara liga, o cara tá ali, né? De floresta sem fazer nada e o cara liga, ó Meu irmão, qual que é que você faça um frete aí pra mim, cara? Faz, vem, vem aqui, faz um orçamento aí que eu tô precisando O cara vai e tem a caçamba levada, ainda é sequestrado ainda O Caminhão foi tomado de assalto durante a manhã de ontem, quinta-feira, aqui no nosso município, em Açailândia, viu? O dono foi chamado pra fazer um orçamento de um aterro na região do WR Loteamento Ao chegar ao local e fazer esse orçamento Quando foi entrar no Caminhão, ele foi abordado com armas e teve o seu meio de trabalho O Caminhão roubado e o dono transportado em um carro pequeno Ele foi abandonado em seguida em uma plantação de eucalipto Ali na região do povado 1700, já próxima à cidade de Imperatriz Ele conseguiu se soltar e chegar na rodovia Onde pegou uma van, né? Solicitou ali um aparelho, sei lá Ô gente, me presta um aparelho aí que eu fui sequestrado Preciso fazer aqui uma ligação, né? E fez uma ligação para os seus familiares Olha só gente, o caminhão que segue desaparecido está sendo procurado É esse caminhão das fotos aí Qualquer informação sobre esse veículo, por favor Liguem para o número 99, é o código diário 991 14 40 59, né? Ok? Tá aí, gente, é uma situação realmente delicada O cara tá em casa, de boa, tranquilo, trabalhando E põe no quadrado mágico aí O cara tá em casa, né? Os tempos estão difíceis Aí ele tá parado Tem um caminhão que transporta areia, barro, enfim E qualquer outro tipo de coisa Aí o que que acontece? O telefone toca Ô meu irmão, é o fulano de tal? É cara, tudo bom, tudo bom Rapaz, eu queria que você vinesse aqui No loteamento WR Aqui na saída da cidade Porque eu tenho aqui uma área Eu tenho aqui o que? Um terreno E preciso fazer um aterro E eu queria ver contigo Por quanto é que você faz esse aterro E o cara, não, tudo bem Eu passo aí Tô indo aí agora O cara doido pra ganhar uma grana Lógico, trabalhar Tá com o caminhão parado O cara foi Chegou lá, fez o orçamento Rapaz, esse terreno aqui é Rapaz, aqui é tantos barros Tantas carros Não sei o que é tanto O cara Pô, cara, fechou Beleza Então você já pode trazer pra mim Quando o cara Pega na porta do carro Os caras já Sacam de armas Fala Ei, meu irmão Fica na tua Fica piano Nós vamos levar o seu caminhão E entra nesse carro pequeno aqui Eu fico pensando, meu irmão Que o cara levou Uma pressão danada, né Porque todo tempo O cara vai achar Pô, os caras vão levar o meu caminhão E vão me matar Né Já vão me colocar Em um carro pequeno aqui E vão me matar, pô Pô, leva só meu caminhão, meu irmão Deixa a minha vida aí Eu consigo viver sem o caminhão E posso sustentar a minha família Mas me deixa vivo Aí, que nada Meu irmão Entra no carro aí Um cara levou a caçamba E ele foi Dentro de um carro pequeno Graças a Deus Foi solto Liberto Liberto não Foi solto Né Ali, né Bem próximo Ao povoado 1700 Dentro de um De uma plantação de Eucalipto Conseguiu sair Chegou às margens da BR-010 Deu com a mão Uma van parou E lá mesmo ele solicitou Meu irmão O seguinte, ó Eu tive o meu caminhão roubado Eu fui sequestrado Preciso fazer uma ligação É Pra minha família Que é minha esposa Meu pai, minha mãe Enfim O cara tá aqui, meu irmão Seu lá Ele ligou Olha, olha Aconteceu isso Roubaram o caminhão Eu fui sequestrado Eu fui sequestrado Fui colocado Dentro de um carro Pequeno Mas graças a Deus Eles me soltaram Aqui Em uma plantação De eucalipto Que eu tô livre E tô voltando pra casa Mas se você tiver Alguma informação A respeito desse carro Vou repetir aqui o número Viu, gente? Tá bom? Atenção O número é Nove É O nove nove O código diário Nove noventa e um Quatorze Quarenta Cinquenta e nove Tá bom? Se você tem alguma Informação a respeito Desse Desse caminhão Ligue pra esse número Que com certeza Terá uma gratificação Tá ok? Tá certo? Muito bem Então falando em Caminhão e mudando de assunto Isaac Lima Deixa eu falar do melhor cimento De toda a região Fazendo dez anos Viu? Dez anos ajudando A construir a Sailândia Eu tô falando do cimento açaí Isso é o melhor cimento De toda a região Cimento açaí Amigo Aqui é qualidade Dedicação Respeito e qualidade Pra você Viu? Então não perca tempo Vá agora mesmo E compre o cimento Dispensável Para o crescimento Da sua empresa Né? Isso mesmo Força e economia Para a sua obra Olha que bacana Só o cimento açaí Tem essas qualidades Pra você E tem muito mais Passa Por um Né? Rigoroso Procedimento De qualidade Ok? Dedicação Respeito e qualidade Essa é a bandeira Do cimento açaí Cimento açaí Uso Né? Em estruturas Né? Para uso Estruturais E para obras Em geral Tô falando Cimento açaí Orgulho de Cidaté Orgulho de Cidaté Açaí 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 Dedicação Respeito e qualidade São palavras que acreditamos ser indispensáveis para o nosso país Açaí De Açaí Açaí Cimento açaí Avenida Ministro José Rinaldo Tavares Aqui na Vila Ildemar Nós temos imagens aí, não temos? Olha só o que aconteceu O estrago que ficou tanto na moto como no carro Isso mesmo Mais um acidente registrado em Açaí Dessa vez em frente ao restaurante Ao restaurante Combucas Na Avenida Ministro José Rinaldo Tavares Na Vila Ildemar O acidente tipo colisão Envolveu essa moto aí que você está vendo Com um carro pequeno Esse É Esse 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 Chevrolet Prisma, né? Muito bem A vítima teve Uma fratura exposta Parece que na perna, tá gente? Né? E ela foi Socorrida pelo Pelo SAMU Nesses últimos dias A quantidade de Acidentes Que vem acontecendo No nosso município Não é brincadeira Né? Tivemos uma vítima fatal Na última terça-feira Tivemos quatro Quatro acidentes Ontem Quatro vezes O SAMU Foi, né? Chamado Para Socorrer Pessoas que Que Sofreram acidentes De carro E de moto também Então Então Muito cuidado Final de ano É Um ano Onde as pessoas Geralmente Exageram Um pouco Na questão Das bebidas Alcoólicas Eu não sei se é Assim Eu acho Eu acho que Não é Esse caso Esse caso Deve ter sido Um discurso Uma imprudência Ou algo do tipo Tá? Mas o rapaz Da moto Teve fratura exposta Né? Mas De acordo com as informações Que nós recebemos ontem Ele iria passar Por um procedimento cirúrgico Mas o Seu quadro É Estável E ele não corre Risco de morte Graças a Deus Viu? Graças a Deus Mas É bom Ter cuidado Porque A situação Não é fácil Tá bom? Esse mês É um mês Muito Muito complicado É um mês de festas E muitas pessoas É Andam aí É É É Como se não tivesse amanhã A grande A grande verdade é essa Né? A grande verdade é essa Então Tome muito cuidado A todos vocês Porque Os números de acidentes Estão aumentando Aumentando drasticamente Tá ok? Então Muita Atenção Tá certo? Meu amigo Isaac Lima Deixa eu falar agora De coisa boa Deixar um pouquinho Acidente de lado E falar do Melhor Natal do Mundo Feirão dos Móveis Magazine Com promoções especiais Pra você Gente Olha que bacana O Natal Chegou Natal com Copa do Mundo É bacana demais Né? E as promoções Imperdíveis do Melhor Natal do Mundo Você encontra No Feirão dos Móveis Magazine O Melhor Natal do Mundo É aqui Tá bom? Feirão dos Móveis Magazine Localizado aqui na Avenida Do João Pedro de Souza Centro Do lado do Banco O Itaú Itaú Não tem erro Não perca tempo Dê um pulo Vá agora mesmo E confira Tá bom? Você vai encontrar Tudo em móveis Eletrodomésticos Com os menores preços Da cidade Os maiores prazos E facilidade Pra você comprar Pra você comprar Desculpem Então não perca tempo O melhor Natal do Mundo É aqui No Feirão dos Móveis Magazine Para ter o melhor Natal do Mundo Nada melhor do que comprar barato Olha só as ofertas Que o Feirão dos Móveis Magazine Preparou pra você Cozinha Itatiaia em aço Só R$ 89,90 a parcela Fogão cinco bocas Em parcelas de R$ 79,90 Escova secadora de cerâmica Por R$ 139,90 Forno super grande De 66 litros Em parcelas de R$ 69,90 Feirão dos Móveis Magazine O melhor Natal do Mundo Começa aqui Muito bem Então o melhor Natal do Mundo É aqui no Feirão dos Móveis Magazine Meus amigos, olha só O deputado federal O deputado federal E também policial federal Aloysio Mendes Estava retornando para São Luís Após uma agenda No município de Turuaçu Quando avistou a plantação de maconha Ele que já trabalhou há muitos anos nessa área Pediu para pousar o helicóptero Em que ele estava E queimou toda a plantação de maconha Avaliada em aproximadamente R$ 100 mil Um prejuízo expressivo para o tráfico de drogas E principalmente para as pessoas que estavam aí Cultivando Essa maconha Nós temos imagens do deputado fazendo o seu trabalho de polícia Ali já é a maconha seca Já no ponto para vender Nós estamos mostrando com exclusividade aqui no Bandeira 2 Pense É um prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil Para os traficantes Era maconha que iria ser vendida Na sua rua, no seu bairro Em portas de escola Enfim Parabéns aí Ao trabalho feito pelo deputado Aloysio Mendes Que Observou Estava vindo da cidade de Turiaçu Onde ele estava ali Fazendo Cumprindo alguns compromissos políticos Visitando Alguns co-religionários Enfim Quando estava passando de helicóptero O que é aquilo ali? Aquilo é maconha Desce aqui o helicóptero Vamos destruir tudo Botou fogo na plantação inteira Botou fogo na plantação inteira Está aí Que bacana Um belo trabalho O deputado que repito Além de ser deputado federal É também policial federal E a polícia está Está no sangue E foi isso que ele fez Destruiu a plantação E Deu um Prejuízo Considerável Ao tráfico De drogas Põe o vídeo pra mim Isaac Lima Por favor Esse aqui eles voltam pra seca Deixaram um monte de coisa aqui Um fogo ligado Tá Essas aí eles ainda botam pra secar Elas e já estão secas Estão trabalhando até nem tempo De., e já estão deputados Deixaram De., e já está Deixaram De., e já está Deixaram De., e já está Eu a Deixaram A De., e já está E Deixaram PÚtos Muito bem, tá aí, bacana, né? Bacana, destruiu a plantação de maconha avaliada em 100 mil reais e deu aí um prejuízo ao narcotráfico, né? Muito bem, então. Isaac Lima, deixa eu falar da Hiper.farm, a melhor farmácia do Brasil, viu? A rede de farmácia que mais cresce no Maranhão, no Brasil e no mundo também, com os medicamentos mais baratos do Brasil. É promoção e é preço baixo sempre pra você. Hiper.farm, dê um pulo, confira, é os melhores e mais baratos medicamentos da cidade. São várias farmácias espalhadas pelo centro da cidade e também na Vila Ildemar. É um super presente de Natal pra você. Não perca tempo, dê um pulo, vá agora mesmo a Hiper.farm, que também é 24 horas a sua drogaria popular. O mês de dezembro chegou e a Hiper.farm vai dar um super presente pra você. Agora nós somos 24 horas, isso mesmo que você ouviu. A Hiper.farm, que fica em frente à rodoviária, agora está atendendo 24 horas. Um super presente de Natal pra Cailândia. Agora a Hiper.farm é 24 horas. Hiper.farm, a sua drogaria popular, sempre uma pertinho de você. Agora, 24 horas. Muito bem, então tá aí. Hiper.farm agora também, 24 horas. São várias farmácias espalhadas pelo centro da cidade e também na Vila Ildemar. Então não perca tempo, dê um pulo, vá lá. Pensou em medicamentos, em remédios, qualquer hora do dia ou da noite. Pensou na Hiper.farm agora, 24 horas. Meus amigos, a Polícia Rodoviária Federal localizou 54 quilos de entorpecentes em um veículo aqui no nosso município. Nós temos imagens aí. Põe imagens pra mim, por favor, Isaac Lima. Olha só, gente, que situação, hein? Que coisa, que coisa. Põe legenda aí. Vamos lá, então. O condutor confessou ter sido contratado para transportar o entorpecente da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, até aqui no nosso município. Na tarde da última terça-feira, portanto, dia 6, uma equipe da PRF estava realizando atividades de policiamento ao longo da BR-1222, no município de Açailândia. Quando deu ordem de parada a um caminhão com dois ocupantes que transportavam 54 quilos de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína. Durante a abordagem policial, os policiais logo notaram que o condutor apresentava um certo nervosismo e diversas contradições quanto ao motivo da viagem. Desta forma, foi realizada uma busca, como vocês estão vendo aí, uma busca minuciosa no carro. E após a aplicação de técnicas de fiscalização avançadas, foram localizados compartimentos ocultos na cabine daquele veículo. E encontrados 21 tablets, aproximadamente 21 quilos e 700 gramas de substâncias ou substâncias com características análogas à pasta base de cocaína. E 32 tablets, aproximadamente, 33 quilos e 200 gramas de substâncias também análogas à cloridrato de cocaína. Diante dos fatos, o condutor declarou que foi contratado por um boliviano, a qual não soube informar o nome, para transportar o entorpecente da cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, até aqui no município de Assailândia, e que iria entregar a droga em um posto de gasolina, serviço pelo qual receberia uma quantia quando chegasse ao destino final. O prejuízo estimado ao narcotráfico é de R$ 9.720.000. O passageiro do veículo declarou que apenas pegou uma carona com o condutor em Santa Araguaína do Tocantins, com destino aqui, o carona maldita. Por se tratar de crime de tráfico de entorpecentes, os envolvidos, os entorpecentes e o veículo, foram conduzidos até a delegacia de polícia civil aqui no nosso município. Gente, que situação, que coisa, hein? Né? Que coisa. Olha a quantidade de drogas. Agora, é impressionante, né? O Mato Grosso, ele não só alimenta a boa parte do Brasil e do mundo com seus grãos, mas também com entorpecentes. Quadrado mágico. Isso, Isaac Lima, esse cara tá esperto. Gente, olha só. O cara, o cara, isso é o chamado de mula, né? O cara contrata alguém, velho, eu vou te dar uma grana aqui, tu pega esse caminhão, vai pra cidade tal, leva, você vai levar droga, tá bom? Se der tudo certo, eu te pago aqui 18 mil reais, 20 mil reais. É pouco dinheiro pra muito perigo. E alguns idiotas ainda aceitam isso, gente. Como é que pode, né? Alguns imbecis ainda aceitam esse tipo de coisa. Né? É o chamado de mula. E direto, eu quero parabenizar a ação da polícia rodoviária aqui no nosso município, que tá sempre... Toda semana é uma grande apreensão de drogas. Toda semana, né? Isso mostra a qualidade e o profissionalismo desses profissionais, né? Da PRF, desses policiais da PRF. Né? Porque estão sempre aí trazendo, né? Uma qualidade, uma excelência no trabalho que fazem. E sempre, quase toda semana, ou toda semana, tirando drogas de circulação ao passarem aqui pelo nosso município. Que bacana! O cara falou o seguinte, um boliviano. Você aceita transportar droga pra mim? Até Açailândia, Maranhão? Eu te dou dinheiro quando você chegar. A droga tem que ser entregue em um posto assim, assim, assado. Rapaz, eu aceito. É quanta, pai? Um 10 mil. Ah, pá, aceito, tô liso. E veio de lá pra cá. Olha só. Eu falo 10 mil, mas eu não sei aqui a quantidade certa, viu, gente? Sei que o cara vem, vai pegar uma cadeia infeliz, vai responder e o outro cara que pegou uma carona se torou. É a carona maldita, rapaz. A carona maldita. O cara vai... O cara para. Rapaz, me leva ali. Onde é? Bora, eu vou pra lá. Bora, tá bom. E o cara não sabe o que que tem dentro do carro. Né? Pasta base de cocaína. Né? O clorritrato de cocaína. Aí, ó, se torou, se quebrou, né? Belo trabalho da polícia militar. Põe só o vídeo pra mim que eu quero ouvir aqui o áudio, Isaac Lima, por favor. E aí, ó, se torou, 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 se torou. Muita, muita droga Um abraço especial para Maria Cecília Silva Tavares Acompanhando a gente Meu amigo Mazinho Lopes e Mazinho Do CD O Mão Santa Meu parceiro, meu irmão Almir Milhome Do Salão Novo Perfil Melhor Salão da Vila Ildemar Um dos melhores do nosso município O cara é profissional, Isaac Um dos melhores cabeleireiros E barbeiros do nosso município E o parceiro Almir Milhome Aqui na Vila Ildemar O Ribamaleites Bom dia amigo Na capital de Macapá Ligado nas notícias O Almir Milhome Me fala, rapaz Eu pensei que era a poupa de maracujá Não vai nessa não Essa poupa dá uma dor de cabeça Daquelas, irmão Uma dor de cabeça Daquelas Nós que trabalhamos Em nome de Grupo PAIF É o Plano Assistencial Integral Familiar da Paz Eterna Sejam associados E concorra a A vários prêmios E dinheiro todo mês Isso mesmo Grupo PAIF de Açailândia Gente, sejam associados Tá bom? Aproveitem Aproveitem Olha só Venha se associar agora mesmo As parcelas a partir de R$ 34 por mês Olha que legal Você tem descontos especiais Em laboratórios Medicamentos Óticas Trocas de gás De cozinha Lojas de E lojas Perdão De produtos para o seu lar Pagando em dia Você concorre a prêmios A vários prêmios Tá bom? Vem aí O quinto festival de prêmios Três motos Zero quilômetros E R$ 10 mil Em dinheiro Por isso não perca tempo Ligue 3538-3100-991-3391-60 Tô falando do Grupo PAIF O Plano Assistencial Integral Familiar Da Paz Eterna O Plano Assistencial Familiar Do Grupo PAIF Paz Eterna Você já conhece Então seja associado Hoje mesmo Pagando parcelas A partir de R$ 34 mensais Você tem descontos especiais Em laboratórios Farmácias Óticas Na troca do gás de cozinha E lojas de produtos Para seu lar Mantendo suas mensalidades Em dia Você concorre todo início de mês A sorteio de prêmios E atenção Vem aí Nosso quinto festival de prêmios Associe-se hoje mesmo Ligue 3538-3100 Ou 991339-160 Rua Sete de Setembro Centro de Açailândia Grupo PAIF Paz Eterna Lado a Lado Com você Muito bem Grupo PAIF Paz Eterna Lado a Lado Com você Hoje tem Matheus? Muito bem Então eu quero ir direto Nos Mercados Matheus Porque começa hoje A sexta-feira Espetacular Dos Mercados Matheus É o final de semana Dos Mercados Matheus Em clima de Natal Viu? É promoção Tanto pro supermercado Aqui no centro da cidade Como também aqui pro Mix Atacarejo Aqui na Vila E o Demar São as promoções Para o final de semana Do supermercado Matheus Fala Marconde Bom dia Começando o nosso fim de semana Fim de semana Também eu família Aqui no Mix Matheus Já estamos aqui Em clima natalino Belezinha pessoal Olha pessoal Vem para o nosso fim de semana Que hoje sexta-feira Preparamos pessoal Uma sexta-feira diferente Pessoal Aqui você já encontra pessoal Tudo Para você levar Para a sua ceia de Natal Com aquele preço especial Tá bom? Estamos aqui no açougue Para mostrar A nossa grande variedade pessoal Em carnes que você encontra Carnes com melhor preço Carnes com corte especial Para você Então pessoal Você está no nosso dia Vem para cá Aproveitar As nossas ofertas As nossas economias Do nosso fim de semana Que começou Com um show De preço baixo E uma maior variedade pessoal Tudo que você procura Seja em carnes Pescados Messearia O lugar certo É aqui no Mix Matheus Porque o nosso fim de semana Começou E já estamos em clima de natal Trazendo você As melhores ofertas De natal Gente Tá bom? Olha só Quero que o Isaac mostre A nossa peixaria também Aqui você encontra Os melhores pescados Tem pescados De água doce Água salgada Tem um peixe tambaqui natural Temos o camarão O tambaqui tratado Nós temos os filé de pescado Beleza? E temos aqui pessoal Já montamos aqui O nosso mesão Do bacalhau Gente Tá bom? Então você que gosta De um bacalhau Aqui você encontra No Mix Matheus O nosso mesão Do bacalhau Beleza? Com vários espumantes Para você levar Para a sua sede de natal E para o seu revenhão Tá bom? E também Aqui nós temos O nosso balcão de aves Você que gosta de comprar Aquela coxinha Da asa de frango Um frango congelado Aqui nós temos O nosso balcão de aves Olha só Aqui você encontra A coxa com sobrecoxa De frango Aqui você encontra A linguiça A toscana seara A linguiça calabresa E o nosso frango congelado Americano Que está Atenção de aves Que está aves Nove reais E noventa e nove Então você que está Nos assistindo Eu convido você A vir aqui Para o Mix Matheus Aproveitar as nossas promoções Do nosso fim de semana São três dias É sexta Sábado e domingo Três dias de muita oferta Muita economia E ainda O melhor parcelamento Com todos os cartões Em duas vezes Quer comprar barato Com economia e facilidade Vem para cá Mix Matheus É bom no varejo Melhor ainda No atacado Muito bem Mix Atacarejo Melhor ainda No varejo Melhor ainda No atacado Tá certo? Meus amigos Para iniciarmos O nosso programa De hoje Sexta-feira Uma dupla De assaltantes Tentou assaltar Um ônibus Que vinha Para Açailândia Olha o que Que aconteceu A polícia conseguiu É É É Os passageiros Mandaram mensagem E a polícia Conseguiu interceptar Esse ônibus Tá? Toda a ação Foi gravada Nós estamos Mostrando com Exclusividade Aqui no Bandeira 2 Olha só É uma ação Ó É Policiais frustam É frustam Perdão Assalto E prendem dois homens Armados Que tentavam Né Que tentavam Roubar um ônibus Na cidade de Santa Luzia Aqui no Maranhão É uma ação rápida Policiais militares Prenderam na tarde Da última quarta-feira Dia 7 No povoado Jatobá Em Santa Luzia Dois homens Armados Que tentaram roubar Um ônibus Que seguia Para o município De Açailândia Os policiais Receberam informações Que dois homens Estariam roubando Um veículo Que estaria Trafegando na BR-222 De imediato Os agentes Se deslocaram Ao local E avistaram Uma outra viatura Que já havia Interceptado O ônibus Após perceber Uma movimentação Estranha No ônibus Que transportava Né Cerca de 30 passageiros Os policiais Então cercaram O veículo E iniciaram As negociações Para que os criminosos Se rendessem A dupla Então se desfez Das armas Jogando-as Pela janela Pela janela Desculpem E posteriormente Se entregando De acordo Com o motorista Do ônibus Os dois homens Embarcaram em Santa Inês Com destino A Açailândia Quando Na altura Do município De Santa Luzia Eles anunciaram O assalto As duas armas De fogo Que foram usadas Pelos criminosos Foram apreendidas E os presos Encaminhados A uma delegacia De polícia Civil Põe imagem Para mim Isaac Lima Por favor Aqui no programa Líder de audiência Toma aqui Nessa guerra Aqui Joga a arma Pela janela Já pegou Mais policiais Vamos cercar O ônibus Vocês jogam a arma Pela janela Deitam no chão No corredor do ônibus E a gente vai entrar E não vai acontecer Nada com vocês Joga a arma Calma Uma arma foi jogada Passageiro 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 Mais uma Cadê a outra Cadê a outra Joga 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 outra Joga a outra Joga outra Calma aí Vem aqui Vem aqui Vem lá Mais uma arma Aqui A segunda arma Aqui Pega a outra O motorista Vem Por aqui Vem Vem Por aqui Motorista Vem No corredor do ônibus Motorista Vai lá e olha Sendo tudo deitado Não vai ter nada Contigo pai Aí tu olha a porta Põe a porta Põe a porta Não Não Só me diz uma coisa Quanto deram Quanto deram Dois Então os dois estavam armados De lá De lá De lá Não tá Segura Segura Fuzil aqui Fuzil aqui Do lado Aqui Ele está deitado Passageiro Ele está deitado Ei Espera aí Calma aí Bora ver aqui Tem muita criança Tem muita criança Cuidado Os dois Mantenho Mantenho Todos os dois deitados Eu só quero o motorista Cadê o motorista? Olha atrás Olha atrás Sim Eu só quero que tu vá me dizendo Quem é quem é aí? Olha dentro do carro Entra dentro do carro Pode entrar Entra Tira esse celular Tira esse celular Bota bem ele Bota bem ele Bota bem ele Vem perna de altura Pronto 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 Quem é o próximo Que tá lá com vocês? Não Tem o que tava escondido lá Diz pra gente Quem é ele Gente tá aí a ação policial Que culminou na prisão Desses dois Dois elementos Que estavam assaltando Um ônibus Com destino aqui Ao nosso Nosso município Viu? Zaque Lima Hoje é sexta-feira Meu amigo Dia onze Domingo tem uma super festa Pra galera Cês não vão perder Viu? Dia onze Agora meu amigo Boy Rapaz Não esqueci não De você não Grande Boy Acompanhando a gente Muito obrigado pela grande audiência Eu esperei agora Porque agora é que A audiência tá lá em cima Tá bom? Olha Sexta Domingo agora Dia onze Domingo a partir das quatorze horas da tarde Tem a hora do brega Lá no quintal do Mr. Boy Tem Fernando Iberadinha Pegando, derrubando e comendo logo Viu? Isso mesmo É o clube A hora do brega Desculpa Tá bom? Tem também as participações As participações do DJ Daniel E DJ Mr. Boy Sempre acompanhando a gente Né? O apoio aí é do meu amigo Samuel da Paz Eterna Do Brandão Do Marco Rico e Sonorização Né? Do Manelin das Galinhas E também do Areal Tocantins Quintal do Boy Né? Quintal do Mr. Boy Dia onze de dezembro Agora portanto Domingo A partir das duas da tarde Tem a hora do brega Aqueles sucessos do passado Aqueles sucessos que marcaram época Lá no quintal do Mr. Boy Você é nosso convidado especial Gente Eu vou tá lá Tanto eu como Isaac Lima Pra ouvir um bom brega Tomar aquela cerveja Estupidamente gelada Não se preocupe Porque tem segurança Tem cerveja gelada E é gostoso demais Viu? O quintal do Boy Fica aqui próximo A prefeitura municipal Por detrás ali Da chacra do Deusete Sampaio Viu? Então tá aí ó Dia onze Domingo Dia onze Domingo A partir das duas da tarde A hora do brega Tá bom Tem Fernando Iberadinho Pegando derrubando E comendo logo Tá bom Tem as participações Do DJ Daniel Grande Daniel um grande abraço DJ Mr. Boy Também acompanhando a gente É o quintal do Boy Repito Aqui no Parque das Nações Bem próximo ali A prefeitura Por trás ali Da chacra do Deusete Tá ok Você não vai perder Isaac Lima É o quintal do Boy É domingo agora A hora do brega Muito bem então gente Vai ser bom demais hein É música de qualidade Aqueles bregas antigos Pra você levar aí a sua patroa Sentar na mesa Ouvir aquela música Boa então Dançar também um Breguinha Tá ok Eu encerro o meu programa de hoje Muito obrigado Voltaremos na segunda-feira Se Deus quiser A partir das seis e quarenta Da manhã Um grande abraço a vocês Fiquem com Deus E tchau tchau gente Um grande abraço Bye bye Tchau Obrigado pela audiência Bom final de semana Bom final de semana